Olá, boa noite. Essa é a nossa primeira turma de inglês do estúdio. E gostaria hoje de esclarecer que, como a nossa primeira apresentação, estamos um pouco nervosos e peço um pouco de tolerância para com os nossos alunos. Eu sou aquele que está em cada coração, que não escolhe cor, credo ou condição. Eu passei em todas as classes sociais, lugares, lugares, lugares e lugares. Eu estou falando muitas línguas. Se eles me falarem, falarem meu nome, você terá mais união. Eu sorrio para todos. Se você deixar a porta aberta, eu entro e não peço licença. Mas, por favor, tenha decência. Não use meu nome em vão. Não use ele para falsas declarações sobre admiração. Desculpa-me para justificar seu eu, justificativas para erros seus. Só me use se realmente me conhece e deixe que eu me apresente. Com uma mão estendida, um sorriso sincero, uma voz amiga. Sem olhar para dificuldade, erro ou opção sexual. Porque afinal de contas, os corpos são diferentes, mas biologicamente, tudo igual. Então não diga que me tem, se não sabe onde me pôr. Eu fui feito para todo mundo. Prazer, eu sou o amor. 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 Eu sou o amor.